Calma Davi, não pode começar já Ah, Davi não pode começar já, me espera Mano, mas Davi, só agora, entrei no jogo, eu nem queria ter que começar Me espera Quem criou o Ninchu, Caguia? O que é Ninchu? O que é Ninchu, Davi? O que é Ninchu? Quem criou? Me fala, mano, não vou ficar aqui a vida inteira Tá bom, Agoromo, meu Agoromo? Em que guerra, qual guerra o segundo Hokage morreu? Primeira Ah, mano, de primeira ao quinta, arrastou o Hokage certo Esse é muito chato, não é Davi? Ai, já é ele Ai, ai Vamos te ajudar? Mano, vamos tentar, tipo assim Vamos te ajudar, Ninchu? Acertei um Qual você acertou? Pronto Acertei um, qual você acertou? Vem fala, que eu falo que eu acertei Qual você acertou? Oi? Eu acertei o Yondaime Hokage Ah, eu também acertei esse Ó, vamos ir junto Eu acho que o primeiro Eu já errei Acertei outro A Tsunade é a Godaime Hokage Ah, mano Eu é a Godaime? É Errei Ah, vamos Vai ser Ela não é a Godaime não É a Godaime sim Vai lá, ela é a Godaime Eu vi Que eu tava confundindo em um Daime Quem você acha que é um Daime? Eu acho que eu vou arriscar no segundo Hokage E você? O que, Davi? Eu já errei Tá É Ahn Qual você foi? O segundo Hokage é a Shondaime? Eu botei Aquele Eu não sei Eu vou botar o segundo Hokage do Shondaime Não é Deixa eu ver Ih, o terceiro Hokage é o Shondaime É o Shondaime Eu vou testar Ahn Testa aí, Davi O Shondaime O segundo Hokage é o Shondaime? É o Shondaime É o primeiro É o Shondaime E o Nindai Passei Passei Oh, quem é essa? É Rincon É Rincon Rincon Qual Qual parte da Kyube foi selada no Naruto? Não sei É o Minato É o Minato Não Aí Quem morreu em batalha antes do Shinobi? Né, Gi, né? Aí talvez a gente vá Entenderam? Cadê? Cadê? Quem é esse, mano? Acho que é o Minato Vai, eu tô só com o Minato Isso Você tem? Eu tô no 10 Te esperando Chega no 10 E me espera Porque o 10 é difícil Tá bom Mano, qual é? Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Ah, mano Eu errei Sabe qual que não existe? Qual? Oh, Davi É muito fácil Saber o que não existe Qual não existe? É esse? Eu pensei que É aquele Seio de bolinha Uou É esse mesmo Qual é? Qual Como que era? É aquele que parece Igual um macho de quem? Aham Várias São várias pontos Assim, ó Só pra não errar Assim? Aham Tá, vai Quem criou o Zé de Sinego? O que que é isso? Paguia Paguia? Quem selou o Kyuubi no Naruto? Gira aí, eu acho Não, foi o Minato Minato? Ah, eu acho que esse é do Mano, é do Shino esse? É Você já acertou? Não, eu não Ah, mano Eu só conheço um personagem Narus que usa óculos Tem vários que usam óculos Quem é Biseu? Tá, aí você testa em outro lá É Biseu? É o Biseu Qual o sobrenome da Sakura? Sakharuno, né? Não, espera Uou Não deixa o Naruto se transformar na Kyuubi? Como assim? Uou E eu perdi, mano Não deixa o Naruto se transformar na Kyuubi Como que eu vou saber? Hã? Vou assim, Naruto Calma, seu burro, burro, idiota Burro, burro, idiota Burro, burro Ele ia ficar bravo, né? Davi Qual o sobrenome de Sakura? Haruno Não deixa o Naruto se transformar na Kyuubi Ah, perdi Eu não sei como que faz Ah, mano Quem criou o Zetsu Negro? A Kaguya, né? É Minato É Biseu Ah, não Não vai Clica, clica Clica, clica Galera É muito difícil, né? Ganhei Consegui Não deixei o Naruto se transformar Como faz? Você tem que clicar naquele botão Ficar assim, ó Clica, clica Clica Sem parar Fica clicando sem parar Aham Sem parar Qual o Tira possui Suzano Verde? Tô ficando sem parar Consegui Qual o Tira possui Suzano Verde? É o Tira Chissu O que? O Tira Chissu Ele é burro Você acha que a gente cai no Cacaxe? Cacaxe não é o Tira Qual desses é uma máscara de Cacaxu? O que é isso? Não é Vamos chutar Eu vou chutar Eu vou chutar naquela última lá Vamos lá Chuta naquela última Vamos Vai Chuta Não é Não é aquela última? Ai, sai Tá difícil Vai Mano Qual é a máscara de Cacaxu? O que é Cacaxu, Davi? Cacaxu? Aham Aham Ah, então Vamos tentar Nascida aqui, vai Ah, não é Eu pensei muito que era Ai, que bosta O que é? Eu vou até assim Quem selou A Kyube do Naruto? Naruto? Não, sério Verdade Nossa Não, é mentira, né? Você errou, Davi? Sim Nossa Naruto selou Mesmo, né? Naruto 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 2 Como? Ai, esqueci Esse Quem criou os outros negros? Quem foi mesmo? Foi a Caguia? Puxa Eu fiquei clicando sem parar No negócio lá do Naruto Mas não foi Mas foi sim Ele ficou Daquele jeito lá Qual o sobrenome de Sakura? Eu errei Sobrenome de Sakura Não, não é no Naruto É no botão Clique, né, Davi? É Tem que fazer com calma, pessoal Tem não Ai, meu Deus Davi Qual dessas É uma máscara de caca azul Já testamos duas As duas Embaixo Agora é uma de cima Você já testou Aquela lá de cima Que tem os negócios Azul Assim do lado? É a primeira É a primeira Né não Ah, mano Tem que botar tudo Olha que engraçado, galera Quem se quebra Segue são lixo Mas quem sabe Nossos amigos São piores que lixo Que lógica Isso faz Galera A gente cortou muito A gente conseguiu Chegar até o 23 E eu cheguei A 24 Mas eu não vou continuar E valeu Tchau Fui Tchau